Os jogadores nunca vão parar de simular. Quando acontece um lance como esse do Soteldo e o pênalti é marcado, a arbitragem mostra que compensa. É o famoso vai que. O Daronco já mostrou várias vezes que é um árbitro sem personalidade. Tava grudado no lance quando o jogador do Santos caiu, falou que não foi nada. Mas aí só foi o VAR chamar que mudou. Desse jeito...